Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vemos os Apóstolos que são enviados, este é o episódio do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9. É interessante notarmos algumas peculiaridades do evangelista São Lucas, em primeiro lugar, na primeira frase nós temos uma espécie de contraste, a palavra Apóstolo quer dizer aquele que é enviado, só que antes de serem enviados, eles não são os enviados, eles são os convocados, Jesus convoca os doze, então Jesus aqui congrega os doze, é essa ideia de reuni-los, de juntar, eles são aqui os dodeca, os doze, é o número que os define. E aqui não é difícil nós imaginarmos aqui a reunião das doze tribos tribos de Israel com Josué, no início, quando estava sendo constituído o povo de Deus com as doze tribos que entravam na terra prometida, para tomar posse da terra prometida, Josué, que é o mesmo nome de Jesus, são homônimos, Josué, Jesus convida as doze tribos, os doze, ali são congregados, para quê? São Lucas usa algumas expressões que não estão nos outros evangelistas, ele diz assim, deu-lhes poder e autoridade, os outros evangelistas falam de autoridade, mas não falam de poder, dynamis e exousia, aqui nós temos que entender, então, em primeiríssimo lugar, os apóstolos e, portanto, os sacerdotes ordenados da Igreja de Deus, eles recebem de Jesus uma dynamis, uma força e essa força é força de santificação. Nas orações de ordenação sacerdotal, a Igreja faz questão de recordar, no momento mais sublime da ordenação, em que aquele homem está sendo ordenado, que ele está recebendo o Espírito Santo para renovar nele a santidade e essa é a primeira realidade, é a dinâmica, a dinamis, é a dinamite da graça de Deus, da graça santificante, da capacidade de amar, uma capacidade que nós, seres humanos, não temos, a nossa própria santificação, os padres, os sacerdotes são convocados por Jesus para estar com Ele e a primeira coisa é essa santificação. Pois bem, uma vez que eles têm a santificação, eles têm, evidentemente, consequentemente, exousia, ou seja, autoridade. A palavra autoridade, em grego, tem dentro o sia, que é ser, exousia é a manifestação do ser, ou seja, não é essa coisa de marketing como nós temos hoje, um padre, um sacerdote, os doze apóstolos, eles não são marqueteiros, ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, ou seja, aquele vazio, não, a Igreja não se faz com marketing, se faz com o sia, com o próprio ser e é esse ser de santidade, da graça santificante que deve se manifestar e é isto que dá autoridade. A autoridade, claro, para expulsar os demônios em nome da Igreja, mas é uma autoridade que tem também quem age na pessoa do próprio Cristo porque ali tem um ser maior maior do que o ser simplesmente dos Doze Apóstolos e então eles são enviados, apostello, a palavra apostello quer dizer enviar, então, se nós começamos o Evangelho dizendo que Jesus os convocou, agora Ele os envia, não é, mas esta dinâmica de estar com Jesus, receber a dinâmica da graça, dinamis da graça, ter um ser e por isso poder ser enviado, tudo isso deve ser mesmo objeto de meditação, não somente para os sacerdotes, mas para todo cristão, principalmente para os sacerdotes, porque esta é a dinâmica do ser cristão, estar com Jesus, receber o poder da graça a dinamis para então ter a autoridade de pregar o Evangelho, expulsando os demônios que atormentam a humanidade, curando as doenças que a escravizam. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.